Deus dos deuses o luto, movimenta o mundo inteiro E africaniza o dom que compõe a natureza Deus dos deuses o luto, movimenta o mundo inteiro E africaniza o dom que compõe a natureza O negro revela a grandeza, seu mundo não reina tristeza não Infinita beleza, o sétimo sentido de tal legião Pelourinho é meu quadro negro, retrato da negra raiz Um canto singelo e divino traz simbolizando essa negra razão Quem sou eu, negro? Quem sou eu, negra? Quem sou eu, raça negra? Quem sou eu, negro? Quem sou eu, negra? Quem sou eu, raça negra?